Começou a temporada, é caçada de buceta Esses são os DJs, o Alassi e Johnny Camões Começou a temporada, é caçada de buceta É o do rodo que falou, que vai te arrastar pra treta Começou a temporada, é caçada de buceta É o do rodo que falou, que vai te arrastar pra treta Definitivamente, sacode Começou a temporada, é caçada de buceta É o do rodo que falou, que vai te arrastar pra treta Começou a temporada, é caçada de buceta É o do rodo que falou, que vai te arrastar pra treta Começou a temporada, é caçada de buceta É o do rodo que falou, que vai te arrastar pra treta Começou a temporada, é caçada de buceta O Alassi e Johnny Camões Tem que respeitar É o do rodo que falou, que vai te arrastar pra treta Começou a temporada, é caçada de buceta Começou a temporada, é caçada de buceta É o do rodo que falou, que vai te arrastar pra treta Começou a temporada, é caçada de buceta Começou a temporada, é caçada de buceta Começou a temporada, é caçada de buceta